Gente, olha só quanta coisa que a gente vai aprender no EdCasa ainda hoje, hein? Aqui, olha, vamos ler? Faça você mesmo dicas pra dar cara nova ao seu tênis usado. Bom saber, hein, gente? Será que aquele tênis já tá... vai usar de novo que vai ficar lindo? Peraí, depois tem construção. Aprenda tudo sobre parede de drywall. Também importante, hein, gente? Olha só. E tem uma renda extra, isso é maravilhoso. Biju feita com zíper. Doida pra aprender, gente. Agora, outra dica muito bacana também é que a gente vai dar agora, nesse momento, que são essas bolsas aqui. Olha que lindas. Vocês têm ideia do que elas são feitas? Não, gente? Vou te falar. Lona vinílica, que é exatamente esse material aqui que é usado pra fazer banner. Olha só, sabe esses banners que você vê no comércio da cidade, farmácia, restaurante, lanchonete, não sei o quê? É, você pega esse material aqui e faz essa bolsa linda. Tô falando pra vocês. Quem vai ensinar tudinho pra gente é a artesã linda de melo. Linda, bem-vinda. Linda, linda, bem-vinda. Tá começando agora o quadro A Dona da Dica. Lina, me conta, como é que você surgiu a ideia de fazer essas bolsas? Eu trabalho com artesanato já há muito tempo, já dou lá há 30 e poucos anos, também sou publicitária. Você dá lá há 30 anos? Pois é. Não diz isso não, não parece, dá aula há uns três meses, vai. E aí eu comecei a ver esse desperdício desse material e comecei a agregar os dois. A parte de publicidade, esse descarte que estava vendo, mas a parte de artesanato. Minha mãe precisava de uma bolsa diferente, me veio a ideia, uma bolsa de banner. Quer dizer, que foi a sua mãe que um dia precisou de uma bolsa diferente. Isso, pra mercado, que segurasse as compras de mercado, que fosse resistente. E hoje eu uso até pra carregar meu material de artesanato também. E esse material de banner é uma coisa que a gente vê tanto, acaba cada evento que você faz, quanto mais publicidade, nas ruas, é até uma coisa tão descartada. Festas, quando você tem, acaba a festa, você tem às vezes também pra fazer a divulgação, as fotos, uma série de coisas, depois de um certo tempo você desperdiça. Então qual é a vantagem? Um material que vai ficar na natureza 100 anos, você utiliza, reutiliza, fica maravilhoso. E ainda faz uma coisa linda. Qual dessas bolsas maravilhosas? Eu já tenho duas aqui que depois eu vou querer falar contigo. Qual dessas que você vai ensinar? Trabalhar com essa, que é aquele modelinho que tá ali. Essas daqui, né? Isso. Então vamos lá, me ensina como é que faz. Bom, a gente pega a lona, no caso, a lona vinílica, que é a urbana. Eu gosto de trabalhar sempre com ela duas vezes. Tá. Tá. E eu aproveito tudo o banner, essa parte aqui é a parte que segura, tá, o banner. Ah, essa parte que tava ali em cima, exatamente, que segura o bannerzinho, tá. Isso, que segura o banner. Eu uso ele de régua. Ah, você reutiliza. Isso, porque ele tem 90 centímetros. Então esses 90 centímetros eu faço uma marcação, total 90. Tá. A bolsa média, eu descobri que o ideal é de 50 centímetros, então eu já faço a minha marcação. Tá. Já uso ele de régua. Então eu venho, coloco na lateral, faço, opa, faço a, oba, faço a marcação dos dois lados. Venho aqui, faço a marcação dos dois lados. Tá o quê? As margenzinhas. As margenzinhas. Aham. Venho, marco o meio. Dobrou exatamente no meio. No meio, só uma marcação pra não perder aqui o segundo passo. Eu venho, dou um corte, ó, dou um cortezinho no meio. Sempre tem esse cortezinho, menina. Sempre, esse cortezinho é o pulo do gato, da gata. Os dois dadinhos eu venho e faço. Tá. Venho aqui e corto essa parte. Ah, isso aí vai. Até aquele meinho, ó. Tá. Vou cortando até chegar ali no meio. Tá legal. E aqui eu faço a mesma coisa do outro lado. Então a gente vem aqui, ó, tá marcadinho. Ah, você corta de um lado e do outro lado. E depois do outro lado. As outras você deixa. Do outro eu deixo. Ah, garota. Ok? Ok. Então agora a gente tem... Ah. E agora a gente tem o seguinte. Pegou. Já tá marcadinho aqui. Já tá no espaço. Comprou mais um passo. Tá legal. Isso. Foi. O que que você fez? Tá aqui o corte. Tá. Corte de um lado, corte do outro. Aqui, ó. Corte de um lado. Corte do outro. Isso. Um de um lado. Ok. Do outro. Eu venho, eu sou a rainha do clipe. Isso. Pra ficar certinho. Mas o clipe ajuda muito, tá? Você botou o clipezinho aí, ok. Eu vou marcar. Vou dar uma vincadinha, só pra ter uma segurança, pra ficar mais fácil. Tá. Porque tem banner que é levinho, fininho e tem os banners mais grossos. Tem lona vinílica diferente de uma da outra, né? São mais grossos. Então eu vou nos dois ladinhos e já marco, eu já deixo marcadinho. Ó. Ok. E nessa marcadinha que você vai passar então a tal? A cola vinílica. Você não costura nada? Nada. É tudo com cola? É. Minha mãe é costureira, mas eu sou um zero. Não costura. Mas que cola é essa? Cola vinílica. Cola para vinílica. Tá. Tá. Essa cola é baratinha? Como é que é? Ela custa, essa de 75 gramas, fica em média 7, no máximo 8 reais. Tá. 8 reais, um tubão desse. Um tubão desse. Dá pra fazer. 10, 15 bolsas, dependendo do tamanho. Tá legal. Rende muito. Menina, mas é só na cola então? Ah, você tira o excesso da cola aí. E cola rapidinho ou demora um tempo? Cola bem rápido. É mesmo? Bem rápido, mas assim. Aí você bota o clipe. Isso. Sabe? Rainha do clipe. Esse clipe é ótimo também. Ó, vou passar de novo aqui. Passa mais um pouquinho. Que tem uma reaçãozinha também. Às vezes com ar-condicionado, ela seca muito rápido. E o material também depende dela. Sim. Ele tem material mais duro, mas você bota mais cola ou menos. Ó, clipe. E clipe, claro. Clipe. Claro. Vou fazer isso dos dois lados. E essa cola fica resistente mesmo, Lina? O quê? É mesmo? Carrega, porque a gente vai encher. Carrega pesos de compras. Exatamente. É impermeável. Tá. Então você pode colocar, às vezes, no supermercado, a carninha, o queijinho. Sim. Então, olha. Próximo passo. Isso. Já tá aqui. Aqui a gente já colou, né? Já. Tá coladinho. Então aquela dobrinha que você deixou cada uma de um lado, era justamente pra colar. Pra dobrar os dois lados. Aprendi. Girou. Tô ficando esperta. Ó, virou de um lado, tendo o outro. Tá legal. Clipou. Dá uns 10 minutinhos. Tá legal. Tirou o clips. Tudo coladinho. Tudo coladíssimo. Tudo, tá mesmo, gente? Tudo coladinho. 10 minutinhos no máximo, tá tudo colado. Tirou os clips todos. Tá. Tá, vamos lá. E aí a gente vai fazer uma coisa bem simples. Cortar o biquinho, que nem eu fiz aqui. Vou mostrar já. Tá. Que é pra facilitar o segundo passo. Olha só, a gente vem aqui e corta aqui. Ah, você já tinha contado ali, então. A gente vem aqui e corta o biquinho. Tá, bota de novo aí. Deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai. Corta o biquinho. Ele corta fácil. Entendi. Tá? Fez um biquinho aí, em cada canto. Tá. Isso no fundo da bolsa. É, na parte da boca a gente vai fazer uma dobra. Isso aqui é no fundo da bolsa. Isso aqui é um saco. Tá, tá no fundo da bolsa, que eu tô dizendo. Tá, tá. Tá, tá no saco. Tá legal, ó. Tá vendo? É um saco. Ok. E aí a gente vem. Vem a parte difícil. Parte difícil? É. Ah, a gente sempre fala que é tudo fácil. Agora a gente tem uma parte difícil. Difícil. Vamos ver. Fez as dobras todas. A gente vai abrir, fazer esse jeitinho aqui, ó. Pega a mão assim, tá? Coloca dentro. E abre pra fazer. Isso. E pega o biquinho e... Pra fazer aquele chãozinho. Isso. O chãozinho da bolsa. Bota pra dentro. Já tem jeito. Joga pra dentro. Aqui a gente adiantou um. Vamos. Olha o que nos resta. Tá, isso. Que aí fica mais... Olha como é que ficou. Ó. Ficou assim. Faz os dois lados. Faz os dois lados. Perfeito. Ó, biquinho cortadinho. Biquinho cortadinho. Entrou. Colocou pra dentro. Faz devagarzinho, pré-calma. Faz devagar pra te ver. Faz de novo. Tira o biquinho pra fora. Vamos botar esse biquinho pra fora. Vamos lá. Botou pra fora. Agora como é que a gente bota pra dentro? Vai devagar. Você pega a mão. A mão, tá. Caixa. Aperta. A mão tá lá dentro. Olha, a mãozinha tá aqui. Os dedinhos, tão vendo, gente? É. Isso. Fechou. Botou o biquinho pra dentro. Acabou a parte difícil da bolsa. Ah, essa que é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Tá, você vai ajeitando bem direitinho. Ó, vai ficando assim. Vai ficando assim, claro. O que que acontece? A gente bota a mão dentro, aperta, ó. Fica um bico, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Tem que ficar um triângulo. Você vai ajeitando, tá? Isso. A gente agora segura, aperta, ó. Tô apertando até formar um triângulo. Entendi. E nesse chãozinho da bolsa, assim, a gente bota alguma coisa? No final, bota. Olha, tá vendo? Ó, de novo, ó. Vem, amassa, ó. Tá. Ó, que bidinho, ó. A mão aqui, ó. Entendi. Ah, bota a mão dentro. Pra apertar, ó. É, aí que vai o jeitinho de você fazer bonitinho com a sua mãozinha, apertada aqui. Apertada ali, tá certo. Meditinho. Entendi. Fez. Tem essa boquinha, não pode ficar aberta. Ah, essa boquinha não pode ficar aberta. Não. A gente vem, ó. Coloca. Cola a boquinha. A colinha aqui. Entendi. Aí já não precisa mais esticar, ó. Aperta. Ah, aí o acabamento fica maravilhoso. Exo. Clips. Clips. Torna o clips. Clips. E um bom do clips. Clips. Também por volta de 10 minutinhos. Isso. Tá legal. Vem o outro lado. Cola, clips. Cola. É, a gente passou numa farmácia, viu um banner. Hoje em dia já me descobriram, já me entusiasma, tem banner pra você. Sim, mas pra quem tá em casa, aprendendo o que quer fazer. Como é que você faz? Tem a farmácia, a banca de jornal, o supermercado, o hortifruti. Hoje em dia muitos os locais. Você vai lá e negocia, né? Eles vêm, eles têm, eles trocam a promoção, trocam tudo. É, porque você pode até comprar a Lona Avenida, que é a máquina do mundo, né? Mas, né, dá até pra fazer... Olha, gente, uma bolsa dessa, dá pra fazer uma graninha, não dá? Porque você gastou quanto aqui, mais ou menos? R$7,00, R$7,50. Com a cola. Com tudo. O material que você já pegou, que é o material reutilizado. Vai ter a alça. Vai ter a alça. Você gastou, você vende por quanto? A mais barata é R$35,00. R$40,00. Dá até pra ser mais um pouquinho, não dá? Dá, mas eu acho que o preço é justo. Porque também tem essa questão, às vezes a gente faz artesanato e supervaloriza, mas a gente não tá no momento de supervalorizar. Tem preço justo. Gostei, gostei. Então, olha só, você gastou R$7,00 por aí, tá vendendo por R$35,00, R$40,00. Isso. R$40,00, gente. Olha lá, pelo amor de Deus. Até porque, gente, segundo o IBGE, olha, de cada quatro pessoas desempregadas, uma tá em busca de emprego há mais de dois anos. Então, olha o que é mais legal, tá vendo? Você descola uma boa rendinha fazendo isso daí, uma renda justa, né? Sim. E agora a gente tá terminando a nossa bolsa. Que momento é esse? Dá a alça. Lembra a marcação? Isso. Que a gente fez aquela marcação com a tesoura. Isso. Me lembro. Aí você vem. Vira pra lá, pra dentro. Isso. Faz a marcação para dentro. Cola. Não cola? Agora não. Gente, não acertei. Agora não. Tô achando que eu tava indo tão bem aqui, meu Deus do céu. A gente dá uma medida, ó. Na marcação, a gente dá uma medida aqui, ó, de 12 a 15 centímetros, dependendo do tamanho, se não ficar muito apertadinho. De 12 a 15 centímetros, tá? Tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Eu venho e marco. Uhum. Vem aqui. Do outro lado também. Mesma coisa. Vem e marco. Ok. Ok? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir. Pra me facilitar, pra não ter que virar dos dois lados. Ih, menina, um furadorzinho. Ah, tá. Isso você também acha em qualquer lugar. Sim. Ah, mas eu não tenho furador. Não tem furador, tem um preguinho, aquele que você comprou a máscara, aquele quadro que caiu, aparelho. Ó, quando você fura, você já marca, ó, do outro lado. Já fura direto. É. Os dois, é claro. Porque não é difícil de furar, não. É bem tranquilo de você furar. Ó, com preguinho, tá vendo, gente? Coloca. Você pode, se tiver mais dificuldade, furar um. Na realidade, quem conseguir uma lona virílica, um banner qualquer, só vai precisar comprar a cola. Sim. Porque, né, até as alças você dá pra você. Isso. E as alças? Você colocou. A gente vem aqui, ó, pega a alça, você marca, ok? A largurinha, ó, no meio. Aqui no meio, você marca essa largurinha, ó. E vem dar um pique. Isso aí você faz, dá um picotezinho, assim? Isso. Como se fosse uma casa de botão. Sim, pra entrar, agora entendi. É porque fica mais bonito, que é mais delicado e dá mais resistência. Claro, claro. E esse material da alça, você escolhe o material que você quiser? Escolhe, eu faço com corda. Esse aqui é tipo pra bolsa mesmo, ou pra cintos. É tipo uma fita de bolsa mesmo, né? Isso. Tá. E aí, volta o nosso furadorzinho, ó. Pego aqui na alça. Tá. Ok. Furo. E vou colocar uma... Ah, aquela bailarina. Tô sabendo. Ó, colocou. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra quem tá em casa direitinho. Uma bailarina não é aquelas que fazem plié, relevé, não, tá, gente? Naquela pessoa toda... Não, 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 não. É isso daqui, ó. Vocês tão vendo? Isso aqui, ó, é uma bailarina. Tá dando pra ver direitinho? Que a gente usa muito material de... Nessas coisas de... E tem vários tamanhos. De artesanato direto. E dentro fica assim, ó, gente. Tem que abrir a bailarina direitinho, assim. Tá vendo? Vou colocar nessa aqui, ó. Que aí já tirou todas as dúvidas. Já colocou. Ah, entendi. Furou, ó. Furou de dois ladinhos. Ó. Aqui, ó. Furou. Perfeito. Dá uma segurada pra não ter que furar de novo. Isso aí, bota a sua bailarina. Bailarina. Ó. Pronto, já tá a alça. Do outro lado você faz igual. Abriu. Isso. Maravilhoso. Tá? Pronto. E aí a gente vem e cola. E cola, cola... Cola qual? O que você vai colar agora? O que eu vou colar? Vou colar a bolsa de forma definitiva, que é a alça aqui pra fazer o acabamento, ó. Vou fazer aqui do outro lado de novo. Ah, você colou isso daqui. Entendi. Vou fazer do outro lado de novo. Viram, gente, como é que tá aqui coladinho? Isso. A gente vem. Então você cola no final. Depois que você botou a alça, botou a balarina, você passa a cola pra dar o acabamento bonitinho. Cortou a lateral, cortou a outra alça. Maravilhosa. Olha só, gente. Olha essa daqui. Vou pegar essa daqui. Essa daí, né? Olha essa daqui. Gostei uma dessa daqui. Pronto. Toda bem acabadinha. Essa aqui ela botou o botão. Olha, várias coisas. Você pode botar esses botões também de pressão. Tá vendo, gente? Pode botar milhões de coisas. Adorei, adorei, adorei. Lembra o que você tinha me perguntado? Ah, esse é o fundinho. Que você faz com? Isso aqui é caixa de sapato, forra de banha, colinha no fundo da bolsinha. Lina, você é muito vinílica. E olha, gente, isso é uma boa ideia pra você fazer presente de Natal. Olha, não é? Tá chegando o Natal, você pode fazer pra sua amiga, pra sua mãe, pra quem você quiser. E ganhar um dininho. E ganhar um dininho. Ou então dá de presente. A minha eu já tô levando, tá, querida? Bye, bye.